Hey Baby Lovers, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar o que vocês mais gostam de ver. Separando o pedido, esse daqui foi um pedido gigantesco que teve na nossa live. A cliente comprou dois produtos de cada, tô muito animada, então vem comigo porque esse vídeo tá demais. Quando a folha é verde, é que vai pela Jadlog, olha isso, ela comprou tudo vezes dois. São 50 produtos nesse pedido aqui, tô animada pra separar, ó, tem caderno, aquarela... Como esse pedido é muito grande, a Ju vai me ajudar, porque são 30 cadernos, sensacional, bora lá. O primeiro produto do pedido é esse daqui, marca-texto com quatro cores, da Faber-Castell, são duas unidades. Duas aquarelas em pastilha, é, uma e duas, olha quem tá ali do lado. Fala, o que você tá fazendo aí? Eu tô separando um pedido. Esse pedido tá top também, né? Tá topíssimo. Tá indo lá pra BH, vamos continuar o nosso, Ju. Nem acredito que ela conseguiu garantir essas borrachinhas Bubble, comprou duas unidades também, foi a mais disputada da Live. Esse também foi sucesso na Live, hein? Tem, ó, dois marcadores com glitter da Monim e também dois marcadores metálicos. Será que essa cliente vai fazer com tanto produto? Ou é um presente... Com as filhas também. Ó, legal, adoraria ganhar um presentão desse, hein? Ó, duas bisnagas com glitter. Essa daqui é bom que não suje a mão e também tem qual? Duas neon. Duas neon. Então são quatro no total. Tá ficando top isso aqui, hein? Ju, você vai ter que me ajudar a tirar nota e também a embalar. Pedidão, hein? Vai ser top fazer isso. Quero ver se vai conseguir embalar. Ah, mas dá conta? Boa sorte. O último produto que cabe nessa cesta vai ser um feed toy top quadrado, todo colorido. Chegou a hora de pegar os cadernos 30 e eu vou falando e a Ju vai pegando. Aqui, ó, tá de ponta cabeça, gente, porque ele precisa ficar invertido pro espiral não estragar o caderno, olha. Começando a saga dos cadernos com dois, cadernos rap azuis. E qual a próxima coisa? Coral, né? Coral. Esse aqui é o de 10 matérias, tá? O coral, também duas unidades e o verdinho que já tá aqui separado, né, Ju? Sim. Verde e verde. Vamos ver como é esse caderno por dentro? A capa dele é flexível e, nossa, super colorido, muito lindo. Antigamente as folhas eram coloridas, agora elas são mais básicas porque dá pra enxergar melhor o que escreve. Mais uma bandejinha, porque já lotaram duas, né? Agora a gente vai lotar a terceira. O caderno do Pequeno Príncipe são duas capas também de cada. É muito lindo, hein? Quem já leu o livro do Pequeno Príncipe, ó, verde e água? Tem aqui essa que é meio rosa, né? Depois a gente vai fazer uma pilha com todos os cadernos pra ver o tamanho que dá. Então tem esse Pequeno Príncipe, 10 matérias, o roxo, com a espiral verde e água. Muito, muito bonito. Também tem aqui embaixo o azul. Virei pra gente ver. O azul também com a espiral verde e água. A todo som, né? O próximo é o verde e água. Lindo. E o próximo? O rosinha. O rosinha. Ih, qual capa vocês gostaram mais? Esse tá top também. O colegial com 10 matérias, sorro. Aí tem o de bolinhas, esse listrado e o verde xadrez. Faltou uma capa pra completar a coleção, mas tá perfeito, né? Três cadernos da coleção West Village, esse aqui listrado, todos são branco e preto, né? E esse é de coração e é de uma matéria. Lançamento 2022, duas capas de caderno sorro. Essa aqui toda branca e essa listrada de rosa e branco. São muito lindas, hot stamp, rose gold. Adorei. E pra finalizar a saga dos cadernos, estão aqui dois Good Vibes de cada, ó. Essa capa roxa. Aí tem essa capa aqui que é roxa com azul. Esse daqui, colorido. E o último é esse daqui com laranja. Essa capa é bem diferente, né? Olha que top. Então, oito cadernos Good Vibes e agora vamos conferir o pedido pra ver se tá tudo certo. Eu vou fazer uma pilha pra ver o tamanho que dá e depois vou até medir essa pilha. Então vamos lá. Quase sumi no meio dessa pilha aqui. Jesus, quanto caderno é esse? Então aqui estão os 30 cadernos. Também os produtos que ela comprou, que é o Mercatês, como eu mostrei pra vocês. Eu vou passar pro próximo setor, que vai tirar a nota e depois embalar e partir o Fortaleza. Se quiser, eu posso fazer a entrega do pedido, sem problema algum, Fortaleza. Enquanto a Ju tá tirando a nota pra gente embalar, olha o que chegou. Organizador da Valeu. Esse organizador é sucesso de vendas, principalmente o transparente. As meninas tão colocando no estoque. Tá uma bagunça aqui, porque pra arrumar tem que bagunçar. Também chegou Tilibra. Hoje tem muita novidade e essa semana tem mais. Olha o que veio também. Reposição de ficha colorida, pautada e pontilhada. Ai meu Deus, acabei de ver uma coisa aqui, socorro. Não acredito que isso veio, não sabia. O fichário da West Village 2022, colegial. Não tinha visto mesmo. Tá muito linda essa capa e tem mais lançamentos aqui do lado. Aqui o fichário Happy também 2022, todo rosa. E aí, qual que vocês gostaram mais? Esse daqui da West Village ou Happy? E eu quero deixar aqui um desafio. Quem acerta qual o valor desse pedido? Quero ver, hein? Agora chegou a hora de embalar. Pegamos uma caixa bem reforçada e grande. E teremos a ajuda da Rai e da Ju. Nós vamos passar bastante plástico bolha. E acompanha aqui com a gente. Cheirinho, 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 cheirinho. A gente colocou plástico bolha em todos os cadernos e já houve um erro. Não vai caber nessa caixa, então a Rai foi pegar outra. Espero que essa caixa dê certo agora, então vamos lá. Então vai ter que ter cheirinho de novo. Cheirinho, 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 cheirinho. Vamos ver se... Nossa, não vai. Tenta, vamos fazer o teste. Não vai, pode trocar. Continuamos a saga da caixa, gente. Não tá cabendo. Estamos na saga da caixa. Quero ver quem consegue achar, porque é muito caderno. Não tá cabendo nenhuma. Mas não tem problema, as meninas são craques nisso. E vai caber, né? Se Deus quiser. Vamos ter que colocar aqui na cadeira, porque é muito alto para as meninas esbalarem. Então vai, Ju, mais uma vez. Cheirinho, cheirinho, cheirinho. Espero que essa dê certo. Pode começar. Agora vai, hein? Agora a chuva vai ficar até grande, mas tem que ser essa. Gente, agora essa caixa ficou muito grande. Sério. Vai ter que trocar a caixa de novo. Mas eu vou finalizar o vídeo, porque senão... Juliana. Tá chateada? Chateada. Gente, a caixa ficou gigante. Vai ter que trocar de novo. Tá chateada? Pouquinho. Eu juro, vai dar certo. Começa de novo, sem pressa e sem pressão da filmagem. Vambora. Eu juro que eu tentei fazer um vídeo embalando e separando o pedido, mas não deu certo. Vocês viram que ainda continuamos na saga da caixa, mas vai dar certo. Espero vocês para o próximo vídeo. Segue a gente no Instagram, arroba de papel papelaria, no TikTok, todas as redes sociais. Deixa muito like nesse vídeo. Um beijo, Purple Lovers, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL